Eu quero a minha voz de volta! Se você quer a sua voz de volta, pois então devolva a minha! É isso mesmo, Kuka! Desfaz esse feitiço e vai-se embora! É! Quem são vocês para dizer o que a Kuka deve fazer? Vens insolentes! Vou desfazer esse feitiço agora, porque eu quero que seja assim! Está acabado! Bora! Sete notas musicais! Sete tons desafinados! Devolvam a voz! Nada! Estroque! Está trocado! Estou para você! Estou novamente bonita e charmosa! E com essa minha voz de vendedor maravilhosa! Adeus, Kuka! Cuidado com a Kuka que a Kuka te pega! Adeus e o Barnabé! E não se esqueçam, hein? Cuidado com a Kuka que a Kuka te pega! Te pega daqui! Se pega de lá! Cuidado com a Kuka que a Kuka te pega! Te pega daqui! Se pega de lá! Você está aqui, Anastácia? Ô, Anastácia! Fala! Fala alguma coisa para ver se o feitiço deu certo mesmo! Eu não consigo falar alguma coisa? Estou tremendo até agora! Tio Barnabé! O meu pai morreu! O que será de mim? Ai, tio Barnabé! Graças ao meu São Jorge! A minha voz está aqui de volta! Eu não posso acreditar que aquela bruxa esteve aqui! É, Anastácia! E você enfrentou a fera, hein? Nessa sua cozinha, ninguém se atreve com você! Mas nem a coisa ruim da Kuka!